Tudo bem com vocês? Estou aqui meio cansada porque acabei de voltar da escola, mas tá bom Quando eu voltei da escola eu vi minha paleta de maquiagem, que é aquela ali E aí eu falei, por que não gravar um vídeo mostrando as minhas maquiagens? E é isso que eu vou fazer Eu também vou abrindo as coisas pra vocês verem, né? Pra ter uma ideia, uma noçãozinha, então vamos lá A gente vai começar pelos pincéis Por quê? Porque os pincéis, eles são os melhores, né? Porque dá pra colocar, né? Colocar som Então a gente vai começar por eles O primeiro é esse aqui, ó Esse aqui que ele tem o rosinho aqui, né? É o primeiro Primeiro O segundo Que é esse aqui O terceiro O quarto O quinto E o sexto E agora vamos para as sombras Não Vamos primeiro pelos batons É, vamos primeiro pelos batons Isso aqui, gente, é um batom, tá? Ó, isso aqui é um batom Vamos começar pelo da Barbie Vamos começar pelo da Barbie, claro Ó, gente, ele é assim E, ó Batom É batom mesmo, tá? Não é coisa não É batom Segundo batom é esse aqui Que é muito bonitinho, ó Olha que bonitinho, gente Também é batom E esse aqui eu vou mostrar pra vocês Que é batom Só que parece que não é Mas é batom Vou puxar bem Esse aqui cai O terceiro O terceiro batom Que é esse aqui Eu comprei o shopping Verapuera, na verdade Ó, ele veio uma tampinha Aqui, gente, ó Tira a tampinha Saiu uma tampinha Saiu uma tampinha Saiu uma tampinha Saiu, ó Olha, ele é assim Dourado É um batom Mas também serve como É sombra Mas é um batom É batom Isso aqui É também com várias coisas Tipo sombra Essas coisas Então agora eu acho que a gente vai Pra pela paleta Paleta Paletas, né Eu tenho quatro paletas Eu não sei porquê que eu tenho quatro paletas Mas tudo bem A primeira A primeira Paleta Ai, meu Deus A primeira paleta Paleta É essa A segunda paleta Paleta É essa aqui Que eu ganhei de aniversário Essa aqui Gente Que eu mostrei Que foi a primeira Que eu mostrei É a grande Páscoa Não Páscoa Essa aqui Eu ganhei de Ó Então Como eu vou Ai, meu Deus Então Como eu ia dizendo Essa aqui Eu só ganhei De uma amiga minha Eu ganhei de uma amiga minha Essa paleta E a última Eu ganhei de Ó Todas em compreensão Quase todas em compreensão É Duas Um com o pincel Essa aqui Que eu perdi o pincel E essa aqui Gente Todas as paletas São lindas A minha preferida É essa aqui Sabe porquê? Porque Olha esse branco Tem dourado Tem laranja Tem marrom Tem tudo Tem meio que um Amarelinho E assim O pincel Não dá pra ver Porque ele é aqui O pincel Ele é aqui Quer ver? Olha aqui Então não O pincel Ele O pincel Ele é aqui Então não dá pra ver Porque ele fica escondido Esse aqui Esse aqui eu ganhei De Natal De novo Eu não sei se eu ganhei De Natal Mas ele Esse aqui eu ganhei De Natal Bom Agora vamos Pra as esponjas Esse esponja Eu também não tenho Muito assim Muito amado Eu tenho duas Só Eu tenho Essa aqui Que é rosa Super linda Tem vários Negocinhos Essa aqui Também Que eu gosto Também É uma coisa Que eu gosto Né? Como é? Bom Esse aqui Não é muito Um Mas Tá bom Gente Isso aqui É um rímel Sim Esses três Tem três rímel Ó O primeiro É esse Ai O primeiro Ó Ó A marca Que é Essa marca Aqui É preto Ó Preto Preto O segundo Parece ser Sombrancelha Mas não é Rímel Tá É rímel Ó Ele vem com glitter E ele é essa marca Ele é dourado Mas aí parece que é verde Mas ele é dourado Ó Gente É rímel Gosta rímel Parece que não é Mas é rímel Sim Tá gente Depois eu vou me maquiar Com essas maquiagens Pra ver como que vai ficar E eu acho que vai ficar bom Mas tudo bem Vamos lá Gente Como esses pincéis aqui Como eu mostrei São novos Eu vou usar esse aqui mesmo Porque ele já é velho Ah Último rímel E tem mais maquiagem Ó Esse Ainda Esse rímel aqui É dessa marca Ó Ele é A tampa dele é rosa Por que que a tampa dele é rosa? Se todos são pretos Hum Porque é um rímel rosa Esse aqui é um rímel rosa Meu irmão Com Pro lado No Rio de Janeiro É Ela comprou lá no Rio de Janeiro E Falta Dois O primeiro Que é esse Delineado aqui Neon Gente Por que que ele é amarelinho assim? Porque ele é neon Tá? Ele é neon Eu juro Ó Neon E depois eu vou me maquiar Mas eu não vou colocar todas as maquiagens Porque eu ainda vou dormir Eu não vou colocar isso aqui Porque eu sou um péssimo Para fazer dele errado Mas tá bom E a última Vocês devem estar se perguntando Paola Mas falta um Qual que será que falta? A base A base Gente Ela é dessa marca Aqui Aqui A minha mamãe comprou Lá no No Aqui em Brasil O único que A mamãe comprou no Rio de Janeiro Foi Esse aqui Que eu não lembro o nome Eu não sei qual que é Ó Gente É base mesmo Ó Gente É base É base mesmo Então Agora vamos começar com a base Eu vou começar Me maquiando Claro Gente Eu vou começar com a base Com a esponja Por que Por que Que eu não peguei essa aqui Porque essa aqui é melhor Essa aqui é melhor Porque é durinha E gente Eu vou colocar A maquiagem Mas depois eu vou tirar Porque a criança Não pode dormir de maquiagem Tá? Pode estragar a pele Fazer Vとか De pule T T T T Tá? Calma aí, gente, que eu vou pegar o espelho rapidinho e eu já volto. Gente, eu voltei aqui. Eu peguei o espelho por causa que é melhor. E vocês vão ver. E aí, gente, eu também não vou colocar muita base. Eu não vou colocar muita coisa, vou colocar só um base. A gente tá tão afalhando isso aí pra vocês. Base aplicada. Agora eu acho que eu vou começar pela sombra. Ou seja, eu acho que eu tenho que começar pelo pincel. Eu acho que eu também... Ó, os que eu não vou colocar, eu vou guardar e vou mostrar pra vocês. Ah, gente, eu também tenho que cobrir esse negócio... Um negócio... Que eu não sei se dá pra mostrar pra vocês. Eu tô mostrando pra eles como é que cobre... É, vai ficar super longo. Vou colocar base. Gente, eu só vou colocar base de make por causa que eu vou tomar banho. Então já vai sair tudo e eu não vou desperdiçar os produtos. Mas amanhã, quando eu vou voltar da escola, eu vou fazer uma maquiagem. Aí eu mostro pra vocês. Tá? Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí